NERDINHOS TETUDOS E aqui eu trago três tipos de informações distintas para vocês que nós vamos degustar juntos. A primeira informação é um infográfico do servidor coreano, tá bom? O servidor coreano, com todas as classes disponíveis, tem como líder os bardos, tá bom? O servidor coreano teve, claro, todas as classes do seu começo aí e foram lançadas com o tempo outras classes. A mais recente é a artista, que também tá aqui na lista, mas no começo somente existia um suporte, que era o bardo. Inclusive aconteceu isso no servidor russo, tá bom? Então no servidor russo dava pra perceber que a maioria das classes também eram bardos. Todo mundo que queria jogar com algum tipo de suporte tinha que jogar bardo. Então o bardo é o mais populoso, né? O mais popular de todos atualmente. Em segundo lugar, Gunslinger, não tinha derai antigamente, então o Gunslinger ele simplesmente eclipsa o derai por muito. Gunlancer, sofreu alguns reworks, é uma classe muito forte e a classe mais stancuda do jogo. Sócios, que é a classe recém-lançada mais popular do jogo, sem dúvida nenhuma, né? Uma classe que tem menos de um ano e já tá ali no top 4 das classes populares. Paladino, o segundo suporte lançado, veio na sequência do bardo e também é bastante popular, né? O crescimento do Paladino é notável já que ele foi lançado depois. Nós temos a Glavier, que é a Lance Master, Lanceira, como vocês queiram chamar. E depois Deathblade Scrapper, que é uma surpresa, tá? O Maquiniste, que é na verdade o Reaper, que é na verdade o Scouter, desculpa. E aí nós temos Reaper, Wardancer, Berserker. Marquem esses nomes, Scrapper, Berserker, Striker, porque essas classes se invertem bruscamente aqui nos servidores sul-americanos, no servidor europeu, tá bom? A artista parece que não fez muito sucesso entre os jogadores, é a classe mais recente lançada. Talvez ainda não teve tempo de dominar os servidores, os jogadores escolherem ela como personagem main ou parem ela pro level máximo e dá-lhe. E a classe menos utilizada é a DERAI, menos popular, e em segundo lugar a SoulFist, isso no coreano. Nós temos aqui também no Lost Archive alguns dados sobre o Closed Beta, tá bom? Os servidores Closed Beta, esse aqui é do servidor europeu Galatur. E o Closed Beta, ele veio antes do lançamento, foi ali em cerca, né, por volta de dia 10 de novembro do ano passado, 2021. E como vocês podem ver, a gente não tinha Sorceress, a gente tinha a Summoner, depois a Smilegate resolveu lançar a Sorceress e deixar a Summoner de fora. A gente não sabe por que eles fazem isso, é uma estratégia de marketing pra criar antecipação e etc, porque o personagem tá aqui. Tá aqui, tava lançado, tava funcionando, tava ok, e eles decidiram colocar a Sorceress ao invés da Summoner. Então, a gente teve a classe mais popular Shadowhunter, de longe, em segundo lugar Summoner, depois Deathblade, Gunslinger, quarto lugar, Paladino e Berserker, em quinto e sexto, Striker, Bardo, SoulFist, Sharpshooter, e aí vem a surpresa, né, que eu falei pra vocês marcarem os nomes, ó. Scrapper, é uma das classes menos populares aqui na nossa região, e o Wardancer com Gunlancer também. Então, veja, o Gunlancer lá é top 3 na Coreia, o Scrapper é muito bem visto na Coreia, e aqui eles simplesmente caem pelas tabelas, essas classes aqui, que é muito curioso. E aí a gente tem também informações atuais dos nossos servidores, na verdade são coletados nos servidores europeus em média, né, e feito uma média aqui, que se você for pegar também nos servidores sul-americanos não deve ser tão diferente. Talvez um pouquinho a mais ou a menos de Sorcerers e Berserker, mas essa relação aqui, ó, deve se manter. E novamente a gente vê Scrapper e Wardancer lá embaixo, com Nerai, que é a classe menos popular do coreano, então isso aqui tá bem congruente com o que a gente viu no Closed Beta. E a gente tem lá em cima como classe mais popular a Sorcerers e o Berserker. Shadowhunter caiu um pouquinho em função das sócias do Berserker, nós temos Paladino também tomando um pouco do lugar do Bardo, né, vocês viram quanto que o Bardo era dominante no europeu, 16%, sobretudo um Bardo bem buildado e no endgame é poderoso demais, mas pra upar um Bardo, fazer conteúdo solo é um pouco sofrível. Então o Paladino aqui, nas nossas regiões, ele tem tido muito mais destaque, tá? Olhem somente essas porcentagens aqui, essa porcentagem não importa muito, essa porcentagem aqui é a porcentagem de especializações que aquela classe gera. Então, por exemplo, Sorcerers é uma especialização de Mago, essa porcentagem aqui é quantos Magos se tornam Sorcerers ao invés de Bardo. Então se você somar aqui 65,4 mais os 34,60 dá 100%, essa porcentagem pode ser um pouco confusa. Como Guerreiro, por exemplo, hoje tem Berserker, Paladino, Gunlancer e 4 especializações, né, e o... vai ter Destroyer, enfim, já tem 3 especializações, vai ter 4, é uma bagunça e as porcentagens não são representativas. Então, Shadowhunter, Gunslinger, uma das classes mais danudas do jogo, se tiver todos os itens perfeitos. Striker, surpreendente, né, joga o Wardancer lá pra baixo, ninguém quer jogar de Wardancer, o Striker é, sobretudo, muito popular no PvP. O Ganlancer aqui é top 3 na Coreia, cai também pelas tabelas, Sofist tem um desempenho bem o Trish, Artilharia tá aí, um pouco deixado de lado também, e o Sharpshooter. Então a gente presta muito atenção nesse top 5, top 6, né, sobretudo top 5 aqui, né, nós temos um suporte, dois, três personagens. Vamos colocar, vamos colocar a Gunslinger aqui também, um top 6, tá, um suporte, né, nitidamente bem, bem popular, bem forte. Um, dois DPS ranged, né, Sorceress e Gunslinger, são os mais escolhidos, e como melee nós temos dois assassinos, os dois únicos disponíveis, e o Berzekão, sempre fazendo bastante estrago. Espero que vocês tenham gostado das informações, deixe aí nos comentários qual classe que você tá jogando, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente.